O que nós temos é, naturalmente, de conseguir que o orçamento do Estado, tenha, em vez de déficit, tenha um superávit, porque se a receita for superior à despesa, eu canalizo esse existentezinho para baixar a dívida. Esse é o objetivo segundo. Antes disso, temos um outro objetivo, que é o reduzir a relação entre a dívida e o produto. Ou seja, devemos um bocadinho mais, mas somos mais ricos, portanto, pesa menos essa dívida. Internacionalmente tem-se chamado a atenção para a necessidade de reestruturação da dívida até através do BCE, porque não tem sentido que os países que foram mais penalizados com a crise financeira, que vivem também com a pandemia e que seguramente precisam da margem de investimento para responder às alterações climáticas, estejam presos por uma dívida que sabemos é injusta e criada por mecanismos que tornaram a Europa mais desequilibrada. É possível fazer essa reestruturação? Teremos menos dívida, teremos menos dependências, conforme a nossa capacidade de reforçar o nosso aparelho produtivo e a produção nacional. A dívida pública tem de ser diminuída necessariamente por diminuirmos a despesa do Estado, focando o país nas funções essenciais da sua soberania, evitando que haja um desdobramento da máquina administrativa e burocrática do Estado em setores onde a sociedade civil faz mais barato e melhor do que o próprio Estado e a ação governativa, e por outro lado por via do crescimento económico. A dívida pública do nosso país tem de ser reestruturada e isso passa por maior responsabilidade nos contratos que o Estado celebra, mas também naquilo que é a sua assunção em outras matérias. Neste círculo em que se tem que baixar a carga fiscal e eventualmente cobrar mais pela produção, que é também ela aumentada e reduzir a despesa supérflua do Estado, está o segredo para conseguir uma descida sustentada e progressiva da dívida pública portuguesa. Portugal, se quer crescer, não só tem que deixar de adotar as políticas estatísticas dos últimos 20 anos, como tem que adotar políticas mais liberais que tão bons resultados têm dado no outro lado. E, portanto, com este objetivo, políticas mais liberais, muito rigor nos investimentos e exigência de retorno, conseguiremos crescimento económico e conseguiremos amputizar a nossa dívida. Fazer crescer a economia, a dívida pública é proporcional à mesma, pagando ou substituindo dívida cara por dívida alta, ou seja, juros muito altos a serem substituídos por juros mais baixos ou reestruturando a dívida, aqui a nível europeu. Nenhuma destas soluções se anula, todas se complementam.